Sargento da PM atingido por três tiros durante uma tentativa de assalto em Santa Luzia do Norte. Quem abre o programa desta quinta-feira? Quem abre? Quem abre? Minha Nossa Senhora da Conceição Padrô de Palmares. Meu nosso senhor Bonfim. Meu nosso senhor dos navegantes. Lembra aí outro santo aí, ô... Cajapê, lembra um santo aí? Santo Antônio. Graz, lembra um santo aí? Lembra um santo aí, devota? Meu Deus, Estefa. Estefa, olha algum santo. Algum santo aí que você... Ninguém sabe. Você é um zerege. Vocês vão entrar, vocês vão... Vocês vão tudo pro... Vocês vão pro inferno. Vocês tudo vão pro inferno. Esse não entra nem no oitão do céu. Esse não entra nem no oitão do céu, ele entra. É. Padrinho Padrissiço, gostei. Viva meu Padrinho Padrissiço. Senhoras e senhores, com toda essa energia, com toda essa fé, a gente pede proteção. Não deixe sua criança olhar nos olhos dele, não. Não deixe, não. Tire a criança da sala. Não deixe olhar, não. Com vocês, a bomba gira da plotagem. O amaldiçoado. O sanguinário. O tranca-rua do Zé Tenório. O areia de cemitério. Acabou de dar entrada aqui no HGL, sargento da polícia militar, que foi atingido com um tiro numa tentativa de assalto. Segundo informações, o nome dele é Altemax. Ele estava no município de Santa Luzia do Norte, quando foi abordado por alguns vagabundos e ele reagiu. Ao atirar, também baleou uma pessoa. Sargento, o que aconteceu lá? Quais são as informações? Quatro elementos em um palio. Chegaram num bar e anunciou o assalto. E nesse assalto, o sargento revidou, mas também foi atingido. Quer dizer que tem um elemento, ele pode estar em qualquer desses mini prontos-socorros ou hospital? Isso. Ele deve ter sido atingido, segundo informação de populares. E o mesmo levou consigo, deixou o carro, que até então os meninos se encontraram, que era um palio, e se dirigiram com o carro do sargento. Sargento, esse palio era roubado? A gente não tem nenhuma informação para esse momento. Mas vamos fazer a verificação. Primeiro procedimento foi socorrer o sargento? Socorrer o sargento. Essa é a primeira iniciativa nossa. O policial, o nome dele é o Tietem Max José da Silva. E o rapaz que estava no banco do lado com ele, que foi atingido na perna que vocês estão vendo aí, é o Genilso Buarque de Oliveira. Eles residem lá em Santa Luzia do Norte. A violência não para. Esse é o estado de Alagoas. O estado está cheirando a pólvora. É com vocês, Tiqueira Júnior? É com vocês, Tiqueira Júnior? Obrigado.